Além de máquinas e trabalhadores, já é possível encontrar os resultados da recuperação do Centro Antigo de Salvador pela Mouraria e Tororó, ruas pavimentadas com asfalto ou paralelepípedos, preservando o patrimônio histórico Outro resultado são as placas de aluguel ou venda nos imóveis Esse investimento cobre tanto o Centro Histórico como o Centro Antigo A nossa meta, eu diria, é que a gente viu materializar hoje ali no Largo da Palma com a hotelaria, com as placas todas nas casas, com os donos de bares e restaurantes começando a sorrir outra vez Ou seja, é a vida cotidiana, é a vida do turista voltando ao Centro Histórico O casal de argentinos Oscar e Cristina está em um hotel no Largo da Palma Eles estão encantados com Salvador e dizem que a recuperação e a preservação do patrimônio são fundamentais Tem muita coisa, cultura mesmo, cultura viva Então é importante manter isso e preservar para que venha mais turista para a gente As intervenções fazem parte do projeto Pelas Ruas do Centro Antigo A execução é da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, por meio da CONDER Essa é uma área eminentemente turística As pessoas que moram, os antigos moradores, veem seu local de moradia recuperado e valorizado E os turistas veem essa belíssima história da Bahia e do Brasil aqui